eu posso uma sugestão uma música então pode eu vou começar a botar música Alice Alice né não sei se você troca a perna aí o meu gosto musical cada um com a sua música tenho certeza que vai ser melhor e como uma música para todo mundo ouvir eu treinar com o teu gosto musical um grande problema é eu treino eu corrijo e aí a música junto vou ficar louca não não convém não convém ela vai processando aí ela vai chegando à conclusão de que definitivamente não que ela já sabia antes é acho melhor cada um treinar com o seu brincadeiras e gostos musicais à parte a gente sabe que a música a gente sente né que a música energiza dá aquele pique às vezes que faltava para um finalzinho de treino ou para animar para começar realmente a movimentar o corpo e a gente foi perguntar que reações são essas que acontecem cientificamente falando no nosso organismo quando a gente coloca uma musiquinha ali no nosso ouvido a musicoterapeuta Natália Avelino vai nos ajudar a entender o caminho que ela percorre e também como é que a gente se vale dela né para energizar para ter aquele pique que falta para o nosso treino na musicoterapia existe um conceito muito importante e fundamental que a identidade sonora lá nós trazemos a identidade sonora do paciente aqui nós trazemos a identidade sonora do atleta que é a música que ele gosta é a música que ele se identifica é a melhor música para ele correr a melhor música para ele caminhar é a melhor música para ele fazer atividade física né então cada um na academia tem o seu fonezinho para respeitar o nível e a música que você quer fazer isso é a coisa mais importante tá cientificamente nós sabemos que a música atua no desenvolvimento do fluxo do atleta né e quando nós colocamos a música e o esporte junto nós temos aí obtenção de é por exemplo né o o a diminuição da dor a diminuição do medo nós temos uma pulsação porque quando nós temos esportes cíclicos nós também temos pulsação da música e do esporte então o ideal é você seguir um ritmo que esteja equiparado com o ritmo da música que você está ouvindo independente do gosto musical mas é o ritmo que faz a diferença tá bom não deixem de ouvir o que vocês gostam isso vai dar prazer no esporte e na música a música